A gente falou agora há pouco do feminicídio que aconteceu exatamente lá no Vilagem Campestre. A gente vai voltar ao vivo com a Beatriz Lacerda para falar do assassinato de Marcele Bulhões, a farmacêutica que foi assassinada hoje a Pedradas e o ex-namorado dela é o principal suspeito do crime. A polícia segue procurando esse homem, né? A Beatriz Lacerda está de volta ao vivo, da frente da casa, inclusive, da vítima, com mais informações desse caso. Bia. Olha, Edson, agora há pouco, nossa equipe conseguiu aqui um vídeo que mostra o momento do socorro feito pelo SAMU, a vítima Marcele Bulhões. A gente recebeu as imagens que mostram quando ela ainda estava aqui no chão da rua, da rua São Pedro. A equipe chega, analisa a condição da vítima, o estado da vítima, que estava muito debilitada, machucada, com tantas pedradas que recebeu na região da face, da cabeça, por todo o corpo. E com muito cuidado, os profissionais da equipe de socorro conseguem imobilizar a Marcele e colocá-la em cima de uma maca para levá-la daqui embora para o socorro. Mas já naquele momento a gente percebeu, pelo vídeo, que ela não esboçava ali muitos sinais vitais, como foi dito desde o começo. Ela já saiu daqui desacordada e infelizmente não resistiu a esses ferimentos. Também conversando aqui com as pessoas que naturalmente estão assustadas, estão com medo, estão até nervosas, né? Nesse Dia Internacional da Mulher, por aqui não tem ninguém comemorando, nem sequer feliz, muito pelo contrário. Aqui o pessoal está triste, está nervoso, abalado, preocupado, porque a Marcele, ela era muito querida mesmo. Ela era uma pessoa conhecida por ajudar os vizinhos e se envolver em causas, ações sociais. Inclusive quem estava aqui agora há pouco foi um jovem que viu o crime, ele viu o crime, ele viu o suspeito fugindo e disse que era realmente o ex-namorado da Marcele. A gente não vai conversar com essa testemunha porque trata-se de um adolescente. Foi um adolescente que veio para o meio da rua para tentar impedir que ele consumasse esse feminicídio quando foi ameaçado de que esse homem estaria armado. As pessoas aqui têm medo de conversar, esse senhor ainda está aqui mais perto, vou pedir até para o Adelmo virar a câmera para lá só para ele ficar mais à vontade para falar com a gente. Eu quero falar sobre a Marcele, não é sobre quem fez isso. Quem era a Marcele para vocês aqui? Boa noite, mas realmente a Marcele para a gente aqui era uma grande pessoa, né? Que qual ela fazia obra social para toda a comunidade, né? Não tinha esforço, não queria saber se era preto ou se era branco, mas sempre ela estava sempre a favor do próximo, né? Tanto ela ajudava o pessoal de todas as formas, do que ela podia e do que não podia. Ela fazia o máximo para ajudar a comunidade. Se envolvia em festas, estava até organizando a comemoração do Dia da Mulher aqui? Sim, sim. Ela estava planejando isso aí para quando fosse hoje, que é o Dia Nacional das Mulheres, ela fazer um projeto, uma festinha para a comunidade. Ela tinha também uma liderança religiosa, né? Na casa dela funcionava um terreiro. Sim, ela funcionava um terreiro, né? Aí estava parada também já há uns dias e ela estava só, né? No lado que aconteceu esse caso ontem, aí chocou toda a população e a gente também que conhece ela há muito tempo, há muitos anos, ela vê que não tinha má qualidade, só de boa qualidade, entendeu? Também existe uma outra versão, de que ela tentou fugir no carro dela, né? Quando foi puxada aqui para o meio da rua. Não de que ele teria colocado ela no carro, mas sim de que ela tentou fugir dirigindo, mas foi impedida por ele. Tem essa versão aqui também entre vocês? Sim, sim. Tem essa versão também que, no momento, a discussão foi dentro de casa, né? E ela tentou sair do local, né? Se invadir do local por causa da confusão, mas só que ela foi impedida. Tinha sangue no volante do carro, então vocês estão entendendo que ela tentou sair dirigindo já machucada? É, as primeiras pessoas que chegaram aqui, no momento que viu, né? Ela correndo, ele puxou ela também, ela correu para o carro, ela correu para o carro e quando ele foi para o carro, ele chegou e ficou batendo com a cabeça dela no volante do carro, entendeu? Aí saiu e puxou ela do carro de novo, aí foi que o rapaz veio, tentou socorrer ela, tentou salvar ela, mas foi ameaçado. Aí ele não resistiu também, afastou-se um pouco e foi pedir ajuda à população, mas, felizmente, não teve ajuda. Ou seja, um dia da mulher inesquecível para vocês aqui por uma tragédia. Bem marcante, viu? Isso vai ficar para o resto da vida. Obrigada aí por ter conversado com a gente ao vivo aqui no Cidade Alerta Lagoas. É isso, Edson, está aí. Melhor do que ninguém estão os vizinhos, né? Para falarem, relatarem detalhes do que aconteceu na madrugada dessa quarta-feira na cidade de Maceió. E agora a torcida é para que ele seja preso, mas, infelizmente, a vida da Marcele não volta mais. E a gente não entende, né? O motivo para tanta crueldade, tanta barbaridade, porque ela queria se separar. E era um ex-namorado, não era nem um ex-marido. Então vamos entender agora o que levou esse homem a fazer isso a partir do momento em que ele for preso.